Inventas tanta coisa boa Eu inocente caio à toa Sem ter noção Prometes me dar uma casa De madeira lá na lua Em frente ao sol É tão fácil Me iludires Quando sabes que eu só tenho olhos pra ti Teu silêncio é o juiz Quanto mais me condena mais quero te ver Outra vez Por mais que a vida desista de mim O meu castigo é viver preso a ti Mesmo que eu morra ao tentar te mudar Farei mesmo assim Porque tu Estou tu Porque tu Farei mesmo assim Por mais que a vida desistir Por mais que a vida desistir É tão fácil Me iludires Quando sabes que eu só tenho olhos pra ti Até o silêncio é o juiz E quanto mais me condena mais quero te ver Outra vez Por mais que a vida desistir Por mais que a vida desista de mim E o meu castigo é viver preso a ti Mesmo que a vida desistir Mesmo que eu morra ao tentar te mudar Farei mesmo assim Porque tu Estou tu Mesmo na solidão Eu tento perceber O porquê da ilusão Se só um está a sofrer Entre a espada e o céu Entre o céu e o que é meu Sei que vou me perder Porque tu Estou tu Porque tu O porquê da ilusão É o que é meu Pai doi O porquê da ilusão O porquê da ilusão É o que é meu É o que é meu É o que é meu Legenda Adriana Zanotto